Plim! Obrigado, meu canal do Cliladio, aqui é o Paulo, se vim nos a mais um vídeo de Skull, The Hero Slayer. E hoje... Ah, hoje... Nosso Espelho 2 vai cantar. Será? Será que sim? Será que não? Espero que sim, espero que dê certo. Vambora, rapaziada. Bom, aqui já tivemos algumas mudanças, né? O que teremos aqui? Alguns acréscimos. Isso aqui, os baús de tesouro que aparecem como recompensa no mapa podem ser transformados em baús agourentos. Tá, isso aqui pode vir em um item de agouro. E isso, por um lado, é bom dar uma opção a mais de itens pra gente. Porque os itens agourentos, eles geralmente são muito fortes, porém eles também dão debuffs pra gente, né? Então, redução de HP... É... É meio complicado, digamos assim. É meio complicadinho. Hoje eu queria fazer uma build com o ladrão, né? Porque o ladrão, ele farma bem. Então seria maravilhoso ter ele aí na nossa build. Eu fiz merda. Era pra ter começado com isso aqui. E o outro de dano, mas tudo bem. Não tem problema. E aqui, compensa você gastar 10 pra pegar uma skill pra gente poder vender ela, né? A gente vende ela por um precinho. Tudo bem que é só 5, mas já dá uma ajudinha, né? Então a gente vai ver com uma skill aqui, né? Lança dinheiro. Lança 3 peças de ouro que podem penetrar até 3 inimigos. Tô dando mágica. Descita de 3, uma era de ouro. Tá, essa passiva foi muito ruim. Então, pelo visto, não conseguirei aproveitar muito bem o roubo de vida. O roubo de vida, não. O roubo de dinheiro, né? Que defende a paz. Ué. Ah, aqui já é a parte da história. Eu não lembro disso aqui, não, viu? Sinceramente, eu não lembro do que se trata aquilo ali. Eu só sei que espelho 2, rapaziada. O grosso já engrossou, tá? Hum, tem alguém curando a galera aí. Eu acho que é essa árvore velha aqui no meio. Tomei. É, eu acho que é essa árvore velha aí. Rapaziada, que revelação foi aquela do show do Xbox, hein? Gears of War. Né, o... A gameplay do Call of Duty aí que foi mostrada. Um pouquinho do modo zumbi. Cara, tô bem empolgado, hein? Tô deveras empolgado. E vocês assistiram? O que vocês acharam? Quero que vocês comentem aí embaixo quais são as expectativas de vocês para os próximos jogos, né? Os próximos jogos que vocês estão aguardando aí. É bom saber o que vocês pensam aí, né? Pro futuro, né? Os jogos que vocês estão de olho. Legal saber disso. O bandido parece que ele dá dois golpes, né? Inclusive, vamos ler, né? É, ao atacar inimigo existe uma chance de 10% de ganhar dois de ouro. Que é muito bom. Então, naturalmente, a gente vai ganhando mais dinheiro. Naturalmente. Minotauro. Ok. Vamos seguir aqui no caminho do... Do Skull. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante. Pra gente ou buffar o nosso amiguinho. Ou trocar de Skull, né? Às vezes, se a gente dá uma trocadinha, o negócio fica bom. E aqui no começo é difícil vir um item muito forte, né? Então, vai tentar aproveitar e pegar bastante Skulls aí. Aqui de começo. Pelo menos umas... Sei lá, umas 40 já seria bacana. Já dá pra botar Skull num nível legal. Já tá com 16, né? E a gente vai ganhando dinheiro. Ok. A gente vendeu essa daqui agora há pouco. Então, a gente continua. Estamos aí já com... 21. É. Um pouquinho de Jaú pra ela. Quer dizer, agora já dá pra upar. Só que eu gostaria de upar já pros próximos níveis. Os níveis de Upgrade, galera, sempre são, né? 10, depois 30, depois 100, tá? Não vai ter nenhuma Skull que fuja disso. A não ser que a Skull já venha com um nível muito mais alto, né? Por padrão. Existem Skulls que não tem a versão dela normal, né? Só a versão lendária. Ficou alguma cura aqui? Não. Então, vambora. Milão. Ok. A vantagem vai pegar isso daqui. Se tem ou não curto, sinceramente. Vou pegar uma Kavena aqui pra dar aquela força. Vou pegar Attack Speed, que ajuda muito. Passiva das armas. Aquela parada que vocês estão acostumados já, né? Coragem e armas. Eu gosto bastante de ter as duas passivas aí disponíveis pra gente utilizar, tá? Porque dessa forma... A gente consegue ter um começo de jogo mais tranquilo, mais razoável. O ataque do meu personagem no ar é meio ruinzinho, mas tudo bem. Batalhar contra inimigos que estão voando pra um personagem terrestre é meio ruinzinho. Eu quero pegar a Skull de fumaça dele. E eu quero a Skull dele, de que quando eu... Quando eu... Uso ela, eu ganho ouro instantaneamente, né? Então é uma build bem de ladrão mesmo. Ladrão. Eu sou ladrão, rapaz. Bom, por enquanto... Quebrar isso aqui. 26. Vamos dar um upgradezinho nele. Aí no próximo upgrade, a gente já pega... Mais uma Skull, né? Por enquanto, vai ser essa daí. Cara, eu vou postar na caveira, por enquanto, velho. Nem vou atrás de item, não. Tô tranquilo com o item que apareceu até agora. Assim, é uma... É uma build um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu não iria com a passiva da... Do tesouro, talvez. Porque ele já ganha bastante dinheiro aos pouquinhos. Né? Aqui aumentou a chance de ganhar 2 de ouro. O ouro que cai dos inimigos explode, causando dano mágico. Ok. Ele também tem Skull de dano mágico. Mas ele é mais focado no físico, tá, rapaziada? Então... É uma parada um tanto quanto diferente aí dele. Tem um jogo aí que eu tô pra jogar esses dias aí. Eu quero fazer vídeo pra vocês. Que é o Dragon is Dead. Que é um novo jogo aí. Roguelike. Com uns gráficos bem parecidos com o Castlevania. Um Bloodborne ali. Com estilo Bloodborne. Uma pegada Bloodborne. Uma pegada Blasphemous também. Um jeito que a gente gosta. Então eu quero testar aí logo mais com vocês no canal. Em breve teremos vídeo aí de Dragon is Dead. Qual é, meu nobre? Uma Skull bem rápida, né? Uma Skull, na verdade, bem rápida. Skull não, né? Skull é aquilo que a gente usa. É a habilidade, né? Uma Skull bem rápida. Do jeito que eu gosto. Maravilha. Pensando bem, na verdade, a passiva de roubo... Vou pegar isso daqui, que isso daqui é bem baratinho. E dá vingança, né? A gente vai precisar da vingança por enquanto. Cara, 700 e pouquinho tá barato pra uma... Uh, esse item eu preciso dele. Esse item eu preciso dele. Já vou vender você. E com certeza eu vou querer isso aqui, velho. Porque pra caveiras de velocidade é fundamental, né? Aumento crítico, grossa de ataque, move speed. É um item excelente pra você pegar no começo do jogo. O Shibu te deixa muito forte. Com poucos... Com poucos minutinhos ali, né? 33% de chance de crítico já. Então o crítico vai cantar aqui, velho. Eu sei que os vídeos tendem a se repetir muito nas builds, tá, rapaziada? Mas eu acho que existem metas aqui, tá? E... É importante seguir o meta. Que são, geralmente, as builds poderosas, né? E tal, aquela coisa toda. Senão você acaba ficando muito forte, né? Tem coisas que acabam não valendo muito a pena. Né? Às vezes são passivas muito... Específicas demais, né? E aí fica difícil de você conseguir montar uma build... Com tanta especificidade, né? Às vezes aquela coisa mais... Mais direta ao ponto é muito melhor. Por exemplo, né? Hum... Caramba, cara. Cara, porque a gente já fez uma build com ele já, hein? Eu vou quebrar. Pra gente poder fazer o upgrade dela da nossa caveira aí. Então eu vou quebrar, mas eu pegaria, normalmente. É uma caveira já mais à frente, né? E tal. Ficaria melhor, na verdade. Mas eu vou apostar no nosso band... Bandinho! Nosso bandidinho! O que a gente falou pra mim... Ah, Paulo, eu não tô conseguindo vencer a árvore, né, rapaziada? Eu peço que vocês prestem mais atenção, rapaziada. No movimento da árvore, né? Por exemplo, vocês viram ali que a mão dela dá uma tremidinha? Quando ela começa a tremer... É a hora que você esquiva, entendeu? Tremeu um pouquinho, você já esquiva lá. Tremeu um bocadinho, você já esquiva. Você tem que pegar o tempo do jogo, né? Tem coisas que... Tem coisas que não adianta muito eu explicar, né? Porque aí é uma noção de jogo. Por exemplo, agora, ó. Ela vai lançar duas mãos usadas. No modo do espelho, ele acaba saindo mais um golpe, né? Inclusive, eu fui pego ali, não sei nem como. Mas tudo bem. Acontece. Então, assim, você tem que acostumar com o boss. Quando ele der a mãozada, ele vai dar outra em seguida. Aí tem as pedras aí e tal. Tem que tomar cuidado. Mas, sinceramente, não tem muito segredo, sabe? Tipo assim, você tem que entender o boss. Tem que ir jogando. E conforme você vai jogando, você vai entendendo como o boss se comporta. Como o boss age, né? E é basicamente isso. Não tem muito o que dizer. Né? Mas, assim, claro que... Prestar bastante... Uh, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Principalmente pegar logo no começo do jogo. E já dá a passiva das armas pra gente. Minha arma já fica um pouquinho mais poderosa, né? 300% de dano. E isso aí vai aumentando o dano conforme vamos matando os inimigos. Então, aqui já apareceu mais coisa da história. Não vou focar na história. Agora a gente tá ganhando mais fragmentos pra gente utilizar aqui no começo. Último presente. Cria uma bomba relógica. Ao derrotar o inimigo, a bomba explode. O custo de arrefecimento das habilidades aumenta em direito de 70%. E o dano das habilidades causando inimigos reduz em 15%. Particularmente, eu vou sempre manter esse item aqui sendo um dos primeiros a gente pegar. E o outro, esse aqui, por causa dos golpes corpo a corpo. Então já vai dar uma baita ajuda aqui logo de começo, tá? Quanto mais a gente avança, mais a gente pega dessas melhorias, né? Então vamos lá. Tomara que a gente pegue a skill de pegar mais dinheiro quando a gente ataca os inimigos. Ou a fumaça, né? Vamos ver qual que apareceu. Ao se transformar... O quê? Ao se transformar para trás do inimigo, mais próximo, irá balançar... Balançar seu punhal causando dano mágico. Tem também 15% de chance de causar atordoamento. Ganhar 8 de ouro por inimigos afetados. Ok. Agora eu vou ficar um pouquinho nos itens. Vai que vem alguma coisa bacana, né? E eu já estou começando a pensar se ele compensa, na verdade, fazer build de dano físico. Porque ele tem muita skill de dano mágico, né? É aquela coisa. Eu não sei se eu quero fazer build de... Com essas skills aí. Acho que assim que eu puder eu trocar, eu troco. Porque o dano mágico dele... O dano... O dano mágico dele não me interessa, sinceramente. O que me interessa, na verdade, são os golpes físicos. Isso aí que é o mais interessante pra gente. Aquele item ali do meio é maravilhoso. Aumenta a nossa chance de crítico e aumenta o nosso dano também. O dano em 25% e o crítico em 10%. Então, a gente... O nosso crítico já está absurdo. Aqui é a menininha que faz a... Que dá as curinhas pra gente, né? Eu vou esperar um pouquinho. Bramilha. Esses carinha é muito chato, cara. Pô. Agora que a gente já enfrentou todo mundo, a gente vem aqui... Pega a curinha e fica tranquilinho. 30 de HP? Ok. Ajuda bastante. 3 vinha cacetada. Temos um paladino entre nós. Agora a coisa complicou um pouquinho, tá? Porque o paladino é... Caramba, velho. Cara, o paladino, rapaziada. Paladino é monstro, viu, velho? Paladino é monstro. Mas calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos com calma. Vamos com calma. O paladino, ele é muito interessante, cara. Essas camareiras, velho. Que ódio que eu tenho delas. Ó. Fui nesse pra matar outro. Falar o cão. Vamos esperar um pouquinho. Acho melhor esperar um pouco. Do que tomar uma decisão precipitada, né? Então vamos com calma. O paladino é muito bom. Eu gosto muito dele. Queria fazer uma build com ele já, inclusive, especificamente, aproveitar que ele apareceu. Mas eu vou esperar, na verdade. A gente vai ver o que pode aparecer. Se começar a vir muito item mágico, aí a gente começa a cogitar trocar a build, né? Mas eu não costumo fazer isso. Sinceramente, não acho que vale a pena ficar trocando a build, entendeu? Não acho que seria vantajoso pra gente. Hum, golzinho. Beleza. Vamos juntar no Skull aí. O pau paladino também seria uma boa. Mas é aquilo, né? Tô com o bandido aqui ainda. Talvez a gente fique com ele mesmo até o final. O crítico tá comendo solto. Não um crítico muito absurdo, mas ele dá duas facadas, né? Ele dá ataques duplos. Boa. Mas já foi. Bandido versus Ninja. Tá pra fugir, né, irmão? Cara chato, velho. Ninja é um dos heróis mais chatos que tem. Quietinho. E ele é mentiroso também. Quando eu tava atrás dele, ele me acertou ainda. Mente que nem sente. Maravilha. Opa. Tá ciscando aí, meu filho? Já estoura ela. Cara, acho que o paladino vai ficar pra próxima, viu paladino? Peço perdão aí. Mas eu preciso das suas caveiras pra eu poder upar. Infelizmente. Infelizmente a vida é assim. Eu não vou trocar minha build, não. O duro é que é aquela coisa, né? Qual que é a chance dele vir numa próxima, né? Não é muito grande, não. Então, sei lá. Opa! Vamos ver o que temos aqui. Sinceramente... Eu não me arriscaria por uma merrequinha dessa. Vou ficar tranquilinho mesmo. Vou focar nas minhas skills. Quero deixar ele fortão. Eu quero também dar uma melhoradinha na nossa build em si. Boa. Tipo, a build tá legal, né? Dá pra deixar bem melhor? Dá pra deixar bem melhor. Mas eu preciso que venha uma skill lendária pra gente poder garantir essa parada. O mais rápido possível. Aqui quando você pula pra cima dele ali, ó. Vai aparecer outros ali. É meio que escriptado isso que vai acontecer. Então aí você sabe pelo design da fase, tá, rapaziada? Vai reparando no design que vocês vão perceber. Algumas coisas legais e interessantes. Carabilidade de arrefecimento, é... Não sei não, hein. Lâmina oculta. Aplicar dano pelas costas. Apesar que eu tô com uma skill que eu vou atrás do alvo, né? Opa. Herança sangramento excessivo. Bem interessante. Já vou tirar você daqui e vou comprar isso daqui com certeza. Acho que vai ser a melhor opção, né? E eu não tô focando muito nos itens agora. Eu acho que... Nessa situação que a gente tá aqui... Vale mais a pena focar na skill. Depois, como os itens vão ficar mais... É... Mais raros já de... Os itens que vão aparecer, né? Vão ficar mais raros. Igual, conforme você vai avançando no jogo, né? As skills vão ficando mais raras. E os itens também. Então, como eu não quero focar muito na sorte de pegar bastante skills e tal, etc, etc. Quero focar mais... Alpar essa skill. Depois a gente vê o que a gente faz, né? Depois, se der sorte, deu. Se não der, é F, né? A gente tá farmando, né? Acho que quando a gente matar 300 inimigos... A gente consegue mudar a bagaça. Boa! Vamo lá, minha filha. Troca a minha skill aí. Cara, deixa... Vamos ver. Lança uma garnada de fumo. Nessa garnada de fumaça, quando andando continuamente danos aos inimigos. E recua enquanto está no estado invulnerável, escapando de ataques inimigos. Essa habilidade pode ganhar até 3 cargas. Legal. Põe enquanto você está envolvido. Ganha 8 de ouro para o inimigo afetado. Isso aqui é muito bom. É o tipo de build que eu estava querendo com ele mesmo. Então agora a gente vai conseguir farmar uma garnada melhor. E tem a fumaça ali e tal. Isso que dá uma certa ajuda. E dá um dano mágico. Agora, eu estou começando a pensar que para ele seria melhor uma build mágica, viu? Apesar que o meu ataque básico ia ficar bem fraco. Bem fraco. Vamos lá. E eu não tenho vingança na build, hein? Tem uma cuidado com isso. Tentando para ir farmar enquanto isso. Tentando para ir farmar enquanto isso. Mas vou tomar cuidado, né? Uma está morrendo já. Boa. Mata aí. Quanto mais rápido você matar uma, melhor, viu rapaziada? Porque se você for dar dano nas duas, você vai se lascar. Beleza. Beleza. Mas ali quando ela lançou aqueles vários ataques, o que eu fiz? Ali é foda. Você não consegue escapar se você já gastou o seu dash. Ah, droga. Ali quando ela lançou, eu esperei um lugar para poder focar e dar meu dash, né? Geralmente eu dou dash no ar ali, na parede, viado para a parede. Vai ficar mais tranquilo de desviar. Na minha humilde opinião, fica melhor. Eu gosto. Maravilha. Matamos as duas sem muitos problemas. Abre da velocidade de ataque, 50%. Lâmina oculta. Eu acho que vou fazer uma build de lâmina oculta hoje, né? Vocês poderiam ver aqui. Ataques contra inimigos marcados são críticos. O primeiro ataque deixa uma marca no inimigo durante um segundo. Máximo de 5 segundos para aventureiros e chefes. O dano causado a inimigos marcados é para ficar em 35%. Então é interessante aí. Build de lâmina oculta. Eu vou colocar no lugar disso daqui por enquanto. Porque eu não estou com a build de tesouro. Então agora a grana vai começar a dar uma reduzida de leves, né? Agora, eu tenho que pensar certinho qual que vai ser a minha estratégia aqui, né, velho? Bom. Eu posso gastar... Posso pegar mais alguns. Eu vou pegar esse daqui. Ao fazer um acerto crítico, a velocidade de ataque e a velocidade de movimento aumenta em 6%. Até... 30%, 60%, tarará e teriri. Então essa vai ser a ideia. A gente aumentou o nosso ataque speed baseado no nosso crítico. Tinha dando crítico pra caramba. Então... Tá sossegado. Ainda sobrou 2 de quartzo ali. 2 de quartzo não. 2 ali pra gente usar. E tá tranquilo. Essas peças que eu tô pegando aqui... Eu esqueci de falar no começo. Mas essas peças que eu tô pegando aqui... Se não me engano, é pra fazer o final alternativo. Né? Ou o final verdadeiro. Depende da forma que você encara isso. Ai, caramba. Bom, vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui tranquilamente. Eu tô com uma skill menor, né? Da outra vez eu me lasquei. Me lasquei pra caramba. E ali vale a pena, viu? Porque é uma skill lendária, cara. Não é uma skill que eu vou usar, mas... Beleza. Ô, droga. Pra que ela arregaça, né? Espero não perder meu revive aqui nessa brincadeira. Porque é muito frustrante, bicho. Nossa. É frustrante. É muito mal feita essa... Essa... Essa armadilha aqui, na minha opinião. Não é porque eu quase morri pra ela na outra vez, não. Não é porque... Também, né? Porque eu só quase morri porque ela é muito mal feita. É muito difícil de lidar, tá ligado? Você não tem muitas opções. Mas pra uma skill lendária eu acho que vale a pena. Se você der o dash na hora certa, talvez você consiga escapar aí mais tranquilamente. É uma merda, é uma merda. Malfeito pra cacete isso daqui. Aliás, esse jogo tem várias coisas mal feitas, né? Muitas das minhas críticas a esse jogo... É... O fato dele ter algumas coisas meio arcaicas. Que empreende ele ser meio dura, imprecisa. E tal, etc, etc. Só que... Eu... Eu joguei... É... A minha outra conta ali e tal. Com mais de 100 horas. E eu nunca vi essa trepa aqui. Eu não sei se é nova. Não sei se adicionaram recentemente. O que que é. Não sei, velho. Só sei que... O bagulho não era zoado desse jeito aqui. E bom... É uma skill muito poderosa, cara. Vou quebrá-la. Eu sei, eu sei, eu sei. É uma skill muito... É uma skill muito forte. É uma... É uma parada bizarra eu fazer isso. Eu sei. Mas foi por um bem maior. Agora a gente vai começar a juntar dinheiro e comprar itens e tal, etc, etc. Lembrando também que o nosso bonecão, ele também, né? Dá itens, né? Cara, olha a minha velocidade de ataque. Tá muito absurda. E pra build de lâmina oculta, a gente precisa ter realmente muito attack speed mesmo. Senão como é que a gente vai conseguir fazer o... Dar aquele dano absurdo, né? Então tem que ser... Tem que ser um dano bem... Um attack speed bem violento. Perfeito. Tem que passar no último item de lâmina oculta. Eu tô com a build de attack speed bem, bem... Bem ampla, né, velho? Caramba. Vamos ver. Cara, isso aqui também é muito bom, viu, velho? Isso aqui é bom demais. E eu tô com sangramento na build também. Isso aqui vai acabar caindo fora em algum momento. Eu vou tirar você daqui e vou colocar isso aqui, tá? Até pra combrar... Combrar não. Combrar com a build de armas. E agora vamos focar na grana. E aí eu acho que coragem vai acabar caindo fora da build. Coragem ou com covarde. Vai acabar caindo fora. Porque eu não consegui nenhum upgrade pra ele, tá? Acho que... De armas pode ser mais interessante nessa situação aqui. Eu tô precisando de cura, viu? Aumentou o HP? Muito obrigado, meu nobre. Dá um aumento de 50 de vida. Dá um aumento muito bom. Gosto bastante. E ele, quanto mais attack speed ele tem... Maior a chance dele... É... Dropar moeda, né? Vai ficar caindo em um monte de moeda. A gente fica tranquilinho. Bom que a passiva de sangramento também vai provocar mais forte nessa build aqui. Eu acho, né? Acho que vai ficar muito bom. Olha isso. Ele vai tomando dano mágico também. Por causa do... Do parangolé ali e tal, etc, etc. Attack speed aumentado. Nossa. É uma build até exagerada de attack speed. Maravilha. Vou até embaixo aqui o que vocês acham desse tipo de build, tá? Vocês gostam mais de attack speed? Vocês gostam mais de dano bruto? Aqui no caso, tanto faz, né? Foca sempre a curandeira primeiro. Sempre. Que possível, né? Às vezes vai acontecer coisas assim do jogo querer proteger ela muito. Opa, obrigado. Vou pegar a saela. Olha isso, cara. É muito crítico. É muita loucura. Beleza. Deixa eu sair dali porque vai explodir o treco. Beleza. Ela já foi pro saco. Regaço gordão. Ah, que ele já desistiu. É muito dano pro segundo. Tô ficando rico, véi. Só de bater nos inimigos. Não sei se eu aproveito que a mulher tava no chão ali e batia nela. Aí de perto que vai estourar. Aí sim, hein? Morre aí, vai. Fica tranquilinha. Eu acho que eu pegaria aqui nessa situação uma build de vingança também, que eu acho que eu vou precisar, cara. Tá, pegar uma grana boa aqui. Aquele item ali eu não iria utilizar de qualquer forma. E vamos upar o bandidinho. Será que foi um bom negócio? Minha build não tá pronta ainda, então... Não posso muito falar. Tá aí, ó. Upado no talo. Então tá aí. Ataques exigiam uma chance de 20% de chance. De dropar dois de ouro. O ouro cai dando mágico e tal. É, é isso aí. Então, não sei se eu estou buildando certo com ele, mas a ideia é que o ataque dele seja muito forte. As skills nem tanto. A gente fica explodindo aí. Tem que tomar muito cuidado, cara. Comenta aí embaixo se vocês já fizeram build mágica com ele, tá, rapaziada? Sinceramente, eu acho muito estranho fazer build mágica com um bicho que dá ataque speed. Que tem um ataque speed desse, que tem um dano físico desse e ficar fazendo magia com ele, tá ligado? Acho muito estranho. Mas se for isso aí mesmo que eu tenho que fazer, é isso aí mesmo. Não tem o que discutir. Não há o que ser discutido, não é mesmo? Minha curinha aqui, ficar tranquilo. Hum... Sinceramente, nada me interessa. Lembrando que o ideal é você usar aquela skill ali, que ganhou dinheiro, conforme você acerta o inimigo, né? Com vários inimigos por perto, que aí você vai ganhar uma grana bem boa. Conseguir tirar um proveito maior. Beleza, morreram ali, faleceram. Acho que eu vou trocar isso aqui, quando der, porque eu estou com o ataque speed muito alto, eu não estou conseguindo nem atacar tão rápido assim, quanto o meu boneco mereceria, né? Digamos assim. Boa. Sete cacetada. Ah, de novo esse item. Ah, não, esse item aí é de outra coisa, né? Cara, Berserker não dá para falar não para o Berserker, né, cara? Não dá para dizer não para o Sr. Berserker, mas temos a quantidade de ataque 35%. Tá, aqui dispara uma onda de cortes, causando dano mágico. Dispara sete ondas de cortes, simultâneamente na quarta onda de corte. É. A build mágica talvez estaria bem poderosa agora, na situação aqui. Vou tirar isso aqui da build por enquanto, e vou pegar isso aqui. Ó, outra arma aqui que eu queria pegar. No lugar disso aqui. Já deixa a situação bem mais interessante. Caveiras potentes. Deixa eu ver, meu HP está daquele jeito ainda? Ok. Ó, vou comprar um HPzinho aqui. Deixa eu ver esse item. Herança, velocidade? Não, não me interessa. Vamos continuar. Será que a build deu uma melhoradinha? É 215% de ataques de força, velho? Como assim, mano? Não está errado isso aqui, hein? Ó, armas, coragem, lâmina oculta. Eu não sei não, viu, bicho? Sinto o cheiro de sabotagem. Como que está só isso? No começo eu estava com 300%. Tipo assim, é impossível. Eu aumentei muito o meu dano ao decorrer da partida. Tipo, não faz o menor sentido isso. Sei lá. Na minha cabeça não faz o menor sentido. Tipo, sei lá. Parece que eu não estou dando dano de acordo com meus status ali. Mas eu estou, tá ligado? Tipo, eu estou sossegado. Sei lá. Às vezes os status enganam. Caramba. Chato demais. Sai daí. Boa. Não, foi para o saco. Deixa eu ver. Emergência, infortunio. Não. Nada me interessa. Cara, não sei. Estou nervoso agora, hein? Talvez eu tenha buildado mal com ele. Talvez eu teria feito... Uma build mágica aí. Talvez o cara ia bem melhor. Cara da fumaça, mano. Você bota a fumaça aí o bicho ia, tipo, evaporando, sabe? Sei lá, cara. Build... Build de bandido. O cara é um bandido, mas o cara está dando mágico, velho. Tipo, nossa. Tipo, parece que não casa, sabe? Parece que é uma coisa que não foi feita para ornar. Não sei dizer. É tipo banana com ketchup, tá ligado? Mano, não foi feito para comer junto. Ah, a build está fraca mesmo. Troquei para o berserker. Vamos ver. Olha o berserker, como é que está se comportando. Está dando muito mais dano. E aumentou o HP dele ainda. Ele é de energia, é. Olha lá, ataque... Puta, eu estava olhando no lugar errado. Foi mal, rapaziada. Estava olhando no lugar totalmente errado. Eu estava olhando no ataque speed. Pô, nada a ver. Viajei, viajei, viajei. Por isso que eu falei, ué, está errado isso daí. Mas não, eu que olhei errado mesmo. É, errado estava eu, né? O cara está aqui e tal. Tá ok, agora é a hora, hein? Agora é a hora. Agora é o momento. É, vai cair fora isso aqui, viu? Isso aqui vai cair fora agora. E aí, a lâmina oculta está aí ativada lindamente. É. Acho que eu vou ter que escolher entre as minhas armas aí o que eu vou pegar certinho. Acho que aqui, nesse caso, redução de 7%. Eu aumento o dano em tantos porcento ali e tal. Estou tranquilo. Vambora. Apesar que isso aqui, isso aqui, para o Berserker, não muda, não ajuda em nada. Talvez eu tenha que trocar aquele item ali, se eu for usar o Berserker como o meu principal, né? Mas aí eu precisaria upar o Berserker, né? Cara, que situação que eu estou, velho? De verdade, eu não sei o que pensar. Só que para o Berserker eu precisaria dar para cima da vingança. Porque ele é melhor com vingança. Não tem muito o que fazer. É, talvez eu precise mudar, viu, rapaziada? Talvez eu precise mudar mesmo. Bom que ela me deu um ossinho ali. 30 de ossos? Excelente. Olha a ignorância. Puxa, é bruto, viu? E ele, tunado, é absurdamente quebrado. Ele, para valer a pena, assim, de verdade, tem que ser ele tunado. Acabou que o meu item se transforma de novo. E a brincadeira começa. Olha lá, já vem o baú de agouro. Aqui vem os itens... O item do agouro vem mais poderoso. Sério. Olha isso, cara. Vamos testar o bandidinho, como é que ele está agora. A gente fica usando o bandidinho na hora da batalha final. Na hora da batalha com o chefe, a gente troca. Sei lá. Ok, quatro milão. Quatro milão. Deixa eu ver. Das armas que eu tenho, mano... A única que eu me desfazeria, digamos assim, seria essa daqui. Mas eu preciso da passiva da vingança, cara. Não tem jeito. Vamos continuar pegando aqui as skills. O cara é muito mais porradeiro. O cara é muito mais força bruta. O bagulho é outro nível, velho. É next level. Olha como é que o bicho é, nervoso. Decisão difícil, viu, rapaziada? Decisão difícil. Lá se vai o bandido. Só para eu garantir o berserker, tá ligado? Só para eu não perder essa partida. Porque realmente eu acho que o bandido, ele compensa mais fazer build mágica. Mas essa build aqui tá caindo bem com o berserker. O berserker tá bem legal. Isso que é interessante, né? Eu fiz uma escolha que não foi bacana. Não foi uma escolha pensada assim, tipo... Ah, pô, ela foi estudada e tal. Não, eu realmente achei que o bandido ficaria legal com aquela build. Não ficou. O dano tava sendo bem... Bem, mais ou menos, né? E aí... O berserker chegou e a gente notou que ele tava bem mais... Tava bem melhor ali no... Não posso dizer. Tava muito melhor escalado, digamos assim, né? E aqui a gente tem que tratar o jogo como se fosse um jogo de futebol, né, mano? Nós somos o técnico. E esses dois aí são os nossos jogadores. A gente tem que... É... Jogar e usar o que tem. É importante. Caramba, hein? Caramba, caramba, caramba. Bom. Eu vou acabar perdendo o meu crítico. Infelizmente. Mas... Acontece, né? Isso aqui também poderia cair fora, mas tá me dando muitos status bons. Então eu vou tirar você da build. E eu vou pegar... Isso aqui. Pra me dar uma certa proteção. Meu dano também vai aumentar. E tal, etc, etc. Então... Matei? Matei. Maravilha. Clicar aí ali em cima vai ser chato. Vai soltar várias skills, quer ver? Ah, ele tá me seguindo. Boa. Perfeito. Assim como no Dead Cells, tem alguns inimigos aqui que te seguem mesmo. Um lado é bom. Então assim... Quanto antes você reconhecer que a sua build não tá legal... E você puder modificar... Ou a Skull que você tá usando não ficar legal... Troque, velho. Troque. Se for possível, né? Se for possível, né? Óbvio. Boa. 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 Esse especial aí dele é muito chato, cara. Metade da vida... Nem chegou ainda a metade ainda. Metade. Tenta evitar tomar esses danos dele, porque desse jeito eu vou acabar perdendo meu revive. Não vai ser bom isso aqui, velho. Fida da mãe. Beleza. Cuidado. Paciência agora, mano. Ou quando ele solta isso é pra deixar qualquer um louco. Mas tudo bem. Acontece. Boa. Esse que é o verdadeiro? Boa. É, velho. É uma batalha, rapaziada. Que é... 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 Dá dor de cabeça, assim. Você começa a ficar nervoso com ele de tanta putaria que ele faz. Então, é isso, velho. Tome cuidado com ele o máximo que você puder. E tenha paciência. Ai, caramba. Eu tô com... Mano, eu tô com um sangramento nervoso. Eu vou acabar tirando isso daqui da build. Porque esse item de sangramento é ridículo, velho. E agora a gente tá com três sangramentos. Olha só que legal. Apesar que eu vou precisar mudar algumas coisas aí da build que não tão legais. E vamos melhorar o nosso maravilhoso... Berserker. Agora ele virou o Berserker demônio, né? O bicho é... Cabuloso. E vamos focar nos itens, né? Full itens. Quando der o sangramento, rapaziada. Isso aqui é... De um nível... Absurdo, velho. E quando a gente entra aqui, a gente transforma... O Berserker num monstro. Fazer essa gincânia aqui rapidão. Vamos ver se dá tempo ainda, né? Dá, porque o tempo para, né? Essa é a parte boa. Como o Berserker é muito porradeiro. Porradeiro a loucura mesmo. É importante você ter roubo de vida, entendeu? Roubo de vida não. Vingança. Pois é, se fosse pra ter roubo de vida, isso daí é maravilhoso, né? Eu li que a explosão foi violenta, né? Por causa dos meus sangramentos. Bacana. O que a gente ganhou em troca? Ossos. Aí sim, hein? Que bela bosta. É, velho. Aqui foi triste. Ok. Nada nos interessa. Vamos continuar nos itens. Se a gente aguentar mais um pouquinho, a gente tá tranquilo. Não, velho. É. Atacar no ar com ele não dá certo. Atacar com ele no ar não dá certo. Ele se joga. É uma merda. Beleza. Maravilha. Primeira coisa. Atacar com ele no ar. Atacar com três mapas. Vai falar rápido pra cacete. Tá. Fortaleza. Precisamos de vingança, velho. Vingança. Ah, item lendário e tal. Não combina com a minha build. Tô tranquilo. Tranquilo, de boa. Peguei aquele carinha ali porque pra na hora que eu puder vender ele vai ser bacana. Ah, cara. Esse maluco é chato demais. Se ele chegar bem perto, a gente estoura o bagulho na cara dele. Regaça ele. Fica tranquilo. Sangramento comendo solto. Com o berserker é interessante o sangramento. Ainda mais com aquele item, né? Quando o sangramento estoura, dói muito. Beleza. Tem que... Tem que até... Ah, tá acabando já. Os dois itens que eu peguei já estão acumulados ao máximo, né? Então isso aqui tá no máximo. E esse aqui também. Então já estamos pegando aí os danos máximos possíveis. Porque aquele item ali vai sofrer uma modificação bacana. Explodam, demônios. Vamos aproveitar ele quando ele tá transformado. Hum... Aqui é um pouquinho complicado, hein? Beleza, perfeito. O cara é muito forte, né, mano? O berserker não dá, não. Ele é uma das skills mais poderosas do jogo. Não tem condições. Uma coisa ruim dele... É a distância do dash, né? Teve várias vezes que eu fui dar o dash ali pra esquivar do cara. E como o dash é muito curto... O dash dele é muito curto... Complicou um pouco a minha vida. Vamos lá. Boa. Tô apanhando muito, cara. Tô apanhando demais. Não pode. Esse carinha aqui dificilmente é bom dar algum dinheiro pra ele, viu? Tô com bastante, então eu vou dar. Lá ele, né? Tá vendo? Como eu disse anteriormente... É um carinha que raramente vale a pena dar alguma coisa pra ele. Beleza. Guardar mais especial pra hora da batalha ali. Eu não sei se nessa série eu já mostrei o berserker pra vocês. Se não, tá aí. Berserker Ogros. Da minha build, o que eu trocaria aqui, no caso, seria isso aqui e isso aqui. Eu preciso trocar. Botou a metade de critica em 20% já combina muito... Cara, esse item fica muito bom, velho. Os dois ficam muito bons. Quer dizer, deixa eu ver. Quando o ataque... É... Quando o ataque é um ataque normal, executar um corte e tal... É, não. É bom pra cacete isso aqui no ali. Muito forte. Inclusive, eu não sei se é a espada dele. Eu acho que é a espada anterior dele. Olha lá. Tá vendo? Como se eu desse um ataque duplo. Eu vou matar geral aqui, já arregaçar o bagulho. Acabar com o rolê aqui. Acabar com a brincadeira. Pra não perder muita vida e tal. Ficar tranquilo. E a Santa Joana aí vai ficar resmungando. O foda é que ela vai ficar resmungando e eu não consigo bater nela, né? Enquanto ela tá nessa... Nessa papagaiara dela aí. Eu não consigo aproveitar. É agora que acabou... Que ela vem com a espatifaria dela. Não queria descer, não, velho. Aí é osso. Dá uma raiva quando o boneco ataca e ele vai pra frente sozinho, sabe? Kamehamehazão grosso. Tô tomando muito dano. Boa. Se eles arrumassem essa parada do boneco ficar parado, né? Arrumassem não, né? Colocassem isso do boneco ficar parado enquanto bate. Não ficassem se jogando pra lá e pra cá. Com certeza eu perderia muito menos HP nessas batalhas, velho. Mas com certeza. Eu vou falar pra vocês, velho. É uma parada bizarra, velho. É uma parada que eu acho bizarro. Enfim. Sobrou três. Não dá pra fazer muita coisa com três. Eu vou aumentar meu HP pra tentar ficar um pouco mais de boa, né? Vou usar minhas curinhas. Peguei uma cointessência legal ali, né? Dá um dano físico. Bacana. Eu acredito que tá dando um dano muito bom, cara. Não é tão forte quanto eu gostaria? Aí tá, tamo indo. Eu confio que o boss vai esmirilhar o mais rápido possível. Vai esbagaçar o rolê. Ataque... 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 Ataque 90%. Eu vou cumprir o mapa e tal. Ok. Não foi uma cura muito boa, não, velho. Tá bom, velho. Não vou reclamar, não. Uma escura murcha. Cura nada, né, minha vida? Tá faltando 100 de HP ali e tal. Então, a build que eu não consegui fechar, né? Não apareceram coisas importantes pra mim, pra mim, fechar ali. Seria bom, né? Mas... Acontece. Maravilha. Ah, será que eu consigo zerar, mano? Essa é uma pergunta aí difícil. E agora é a hora. Eu já vou, mano, já vou começar bagaçando ele. Com intencência e arregaçar ele, velho. Eu acho que eu me dou melhor na segunda forma. Nessa primeira aqui eu me acostumei mais ou menos. Não, eu troquei. Nossa, eu troquei, velho. Não era pra ter trocado, pertei o botão errado, bicho. Pertei o botão de trás. Beleza. É pra arregaçar ele bem, viu? Me pegou, jogou na parede, me chamou de lagartiche. Boa. Excelente. Eu não vi quanto é que tá meu HP. Mas vambora. Eu acho que tá tudo bem por enquanto. O dano tá legal. Crítico tá bacana. Attack speed tá bem bom também. Aproveitar aqui. O intencência voltou. Ai, me grudou na parede, me chamou de lagartiche de novo. Vem. Metade da vida. Daqui a pouco o descenso já volta. Tá. Isso aí eu não manjo desviar não, velho. Sendo bem sincero. Vai, sai. Ah, ele me agarrou. Eu tô preso, cara. Pô, ele me prendeu num... Mano, eu não entendi, velho. Eu fiquei, tipo, enfiado num canto ali. E... Sei lá, velho. Tipo, sugou muito minha vida, mano. Não sei se bugou ou o que aconteceu. Não sei o que houve, não. Tava com, tipo, um cento e pouco de vida do nada zero, sabe? Tipo, destruiu minha vida, velho. E eu acho que foi um bug aquilo ali, viu, velho. Ah, sacanagem, cara. Sacanagem. Bom, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Comenta mais o que você achou. Tamo resultando no próximo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.